Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotiques! Hoje esse vídeo sai, porque eu já gravei três vezes, já desgravei... Aí já acabou a bateria do celular, aí já acabou a bateria da câmera, aí a outra bateria também desfacada. Sabe aquele dia? Ficando embaixo, embaixo, embaixo e ó, são cinco da tarde e eu não fiz nada. Mas enfim, gente, hoje eu vim falar da mera camiseta branca, por isso que eu estou chique assim, com esse blazer por cima, porque eu já vou tirar e vou mostrar pra vocês a simples e básica camiseta branca, meninas! Nossa! Então roda a vinheta, Sabrina! Bom, gente, eu sou a Fabiola Cassim e você está no Hipnotique. Aqui é um canal de lifestyle, onde eu misturo tudo, um pouquinho de cada coisa e tal, as fotos de decoração, de moda, o pessoal que brigou comigo no começo, querendo que eu falasse só de uma coisa, já entendeu que eu não falo. Também, assim, é meu canal, eu considero a minha casa, o meu espaço. Enfim, quem quiser, seja muito bem-vindo. E quem não quiser, não olhar pra uma cara e tal, a gente fica aí que fora, que o YouTube tá lotado, menina! Falaram a você, isso aqui é uma TV aberta pra você escolher a programação que você quiser. Mas enfim, então se você ficou, vamos lá. Antes de qualquer coisa, você se inscreve aqui, notifica, abre tudo, porque sempre eu peço isso no final. Aí me falaram, foi, tipo, menina, pede porque realmente as pessoas, não é por mal, a pessoa dispersa e não se inscreve. Então para tudo agora, se inscreve, põe pra notificar, curte se você quiser, comenta também, tá? Que a gente responde. Eu vou falar hoje da camiseta branca. Por que eu vou falar da camiseta branca como coisas tão simples? É tão simples e ao mesmo tempo, pra mim, é complicado. Por quê? Eu vejo muita gente com camiseta muito feia. É uma simples camiseta branca? Sim, mas é feia, entendeu? Então, o que eu não entendo é o seguinte, como consegue, às vezes, então, passa desapercebido. Então é mais fácil, agora eu vou meio que dar um guia. Eu não vou falar sobre as camisetas brancas, eu vou falar pra essa específica que é a Decote V e do jeito que eu amo. Pus essa camiseta propositalmente, por quê? Ela é uma camiseta branca, básica e comprada em supermercado. Sabe aqueles supermercados, Walmart da vida? Então, nesse supermercado, eu fico louca. Tem uma marca chamada Fruit of the Loom, tem uma marca masculina que eu não vou lembrar agora, tudo vem de pacote. E essa da que eu tô, que é a Hens. Essas marcas todas, tem meia, tem cueca, calcinha, regata, camiseta, tem de tudo de algodão. Então, assim, vem de pacote. E eu costumo comprar isso desde sempre, desde quando eu era adolescente. Eu gostava pra dormir, pra umas recatinhas que elas são super justinhas, eu adoro. Óbvio, gente, assim, lavou, não é, assim, vende de um pacote custa super barato. Você acha que é tipo assim, não tem milagre. Eu comprei pra dormir, na verdade, porque eu já sei que ela faz um pouco de bolinha. Mas se você comprou um pacote e guarda umas bonitinhas lá, tal, certinha pra você sair, outra pra você dormir, enfim, separa tudo. Uma, a que você usa menos, óbvio, não vai fazer bolinha. Por que eu tô falando isso? Porque elas têm uma modelagem que é, pra mim, a melhor. Eu compro a masculina, eu compro a 3xG, ou 2xG, que é aquele extra, extra large, ou extra, extra large. Eu nunca compro o meu tamanho. Então, é só uma dica pra mulherada, que é o seguinte. Quando você vai pegar o pacote das camisetas femininas, ou vai comprar no feminino, elas sempre são mais justinhas, retinhas. E a manga fica também sempre no ombro, e o que arrebita ela pra fora aqui, que eu não gosto. O decote delas, da feminina, normalmente, é mais fechado. A masculina, o decote já é mais profundo. E esse aqui não é dos maiores, tá, gente? Esse tipo assim, esse aqui tá ok. Eu gosto, tipo, muito decotada. E aí, quanto mais lavada, ela vai ficando molinha. Óbvio que eu já comprei esse tamanho pensando que eu vou, na verdade, ela vai encolher. Já nem criei expectativa que ela não encolheria. É uma marca mais, assim, barata. Porque, justamente, é um algodão que não é lá essas coisas. Mas, mesmo esse algodão ferrado, assim, barato, ele é melhor do que o algodão que eu vejo por aí. Então, eu vou ensinar vocês, porque é o seguinte, você pode pagar barato, mas pode ser bom também. Já que é barato, a gente vai no barato bom. Bom que eu quero dizer assim, qualidade, o formato dela, a modelagem, e o jeito que ela tem. Então, eu vou começar o beabá pra vocês, tá? Essa que eu tô é extra, extra large. Duas vezes large. Ela já foi lavada, ela é ampla, masculina. E ela tem a manga. Eu dobro a manga, já já vou mostrar pra vocês. Ó, eu tô com uma camiseta de Walmart, vendida em pacote. Meninas! Com um colar da J.Crew, que tem brilho, não é tão caro, ok. E um blazer da Zara, que eu amo esse blazer, aliás. E uma cintura alta, uma calça da Filosofy de cintura alta. Por quê? Porque a camiseta é ampla. Então, eu pego a cintura e afino a cintura. Eu marco a cintura, aí vai me alongar mais, entendeu? Então, fica essa coisa high-low. Quem tem muito peito, gente, o que estraga na camiseta branca, é que muita gente usa aquela malha fria. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Por exemplo, essa menina, ela tá com essa camiseta branca de malha fria. O decote tá lindo. A manguinha também, porque a malha fria, ela cai melhor a manga. Você percebe que qualquer volume que você tiver aqui, a malha fria, ela vai grudar. Então, ela vai marcar. Então, um pouco mais de peito, fica muito esquisito a camiseta. Aparece o tchan e fica marcado. E, tipo, eu não gosto. Eu gosto de camiseta branca quando ela fica mais solta. Entenderam? Todas são bonitas, tá, gente? Vai ser... Vou falar o que me incomoda. Por exemplo, esse tem o decote lindo. Aí, aqui, esse acabamento aqui é bem fininho, que fica, deixa mais chique. A manga tá super no lugar. Mas, eu já tô vendo aqui que ela é daquela malha mais grossa. Ela é tipo uma malha com um elastano, mas fica grosso. Aí, já não gosto da caída dela. Ela não fica solta. Se ela fosse grandona, eu não ia poder por um cintinho na cintura e usar de, sei lá, tipo, tô numa praia, coloco uma camiseta, um tênis, acabou. Tá pronta. Entendem? Aí, por exemplo, é essa. O decote profundo. E é aquela abinha da camiseta que sai pra fora, assim, tipo, aquela pontinha que sai ali. Então, já fica ruim. Eu não gosto. Então, esse decote tá maravilhoso. Que ele é mais... Vocês veem que ele não é tão aberto. Ele é mais fechado e mais longo. Eu amo isso aqui. Mas, assim, imagina isso numa camiseta maior. Tinha um amigo que eu sempre encontrava, que ele... Eu sempre vi ele com umas camisetas lindas. Aí, eu perguntava. Ele falava assim, ah, é do Kenzo masculino. Ele já usava a malha pima, que é aquela malha mais fininha. Tinha um caimento lindo. E o decote era muito profundo. Era a coisa mais maravilhosa da camiseta masculina. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. A malha masculina, ela resolve muito bem. E por esse motivo. Por ela ser mais ampla. Então, agora eu vou mostrar uns detalhezinhos pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, calma. Ó, o blazer aqui. Tirei. Tirei, gente. Blazer, produção. Então, vamos continuar. Então, assim, pra vocês verem. Essa manga é uma manga masculina. Então, ela é grande, né? Ela aí ficaria assim, ai, que horrorosa. Tá, mas aí, o que eu faço? Eu dobro. Dobro bonitinho, né? Que é que eu tô... E aí, ó. Ela tem essa folguinha. Aí, eu vou mostrar pra vocês a parte da calça. Olha eu desconstruindo, gente. Vocês tão vendo que aqui, ela é marcada. Então, eu consigo deixar um tipo de um... Uma modelagem que ela marca, ao mesmo tempo fica bom. Aí, a gente vai pra parte que eu queria mostrar pra vocês, da gola. Então, o que acontece? A gola aqui, ela é fininha. Eu tô com um colar, tipo, mais chiquezinho, que você faz esse low, né? High low. É uma malha de algodão. A estrutura dela é ampla. Eu consigo, ó... Olha o tamanho dessa cava. Essa cava aqui é muito grande. É isso que dá aquela amplitude de não ficar justinho. Então, pra que ficar justinho? Então, ó. Ela tem essa amplitude. Então, aqui, por exemplo, você pode pôr um cinto. Você pode fazer o que você quiser dentro dessa coisa de marcar a cintura. Então, e isso é uma camiseta branca, de pacote, da Hens. Se ela fosse do feminino, ela não teria essa amplitude aqui, lateral. Ela não teria essa folga. E aí, ficaria tudo muito justo. É isso que eu não gosto. Então, vocês acham que escolher a malha é fácil? Não é. Tem malha fria, tem malha com elastano. Com elastano, eu não gosto muito. Malha fria, também não gosto muito, porque marca. Então, tem que escolher direitinho o algodão. Normalmente, as mais baratas, tem aquele tom de azul. É um azul que fica muito, muito feio. É um tom azulado. Parece que você deixou de molho na candida. Por exemplo, tem umas malhas que ficam duras. Tem umas malhas que ficam manchadas, amareladas. Essa daqui, se não lavar direito também, ela vai ficar amarelada. Então, assim, óbvio que é uma coisa barata. Mas aí, o barato, você pode conseguir de uma outra forma. Uma forma legal e que dure bastante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Então, agora, corre, menina, pra internet. E põe lá, t-shirt decote V e é masculina. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.